E aí, você quer mesmo viver de ilustração? No vídeo de hoje eu vou falar sobre vontade. Se nós perguntarmos a alguém que desenha, que realmente gosta de desenhar, se ela gostaria de viver disso, de pagar as suas contas com desenhos, ilustrações, concepts, eu acredito que a resposta de 100% dessas pessoas seria sim, é claro que eu quero. A questão aqui é o quanto você deseja isso. Eu lembro de uma história que eu vi sobre um cachorro, e é a seguinte, em uma cidade do interior, tinha um casal de idosos, cada um na sua cadeira de balanço, balançando, e o cachorro deitado no chão. A varanda tinha um piso de madeira, e o cachorro estava lá, gemendo e gemendo. Num dado momento, passou um vizinho de frente para a varanda, e o vizinho perguntou, o que esse cachorro tem? Por que ele não para de gritar? Eu estava lá da minha casa e eu estava ouvindo ele gritar. E o senhor parou a cadeira de balanço, olhou para o cachorro, olhou para o vizinho, e respondeu, é porque ali onde ele está sentado, tem um prego. E o vizinho ficou espantado, tem um prego, é, mas por que ele não levanta e sai dali? E o vô respondeu, é porque ainda não está doendo bastante. E esse é o ponto, quando a dor de estar onde estamos, é maior do que o preço que se paga para mudar, aí a mudança acontece. E esse é um vídeo rápido, só para sugerir uma avaliação interna, de como anda a nossa vontade. O quanto eu quero, porque não existe almoço grátis no universo, isso é um fato. Para tudo, vamos pagar um preço.